Fala seus malacabados, bom com vocês? Como vocês viram aí no título, eu tenho percebido uma grande quantidade de mulheres acessando as lives, assistindo os conteúdos aqui do canal, participando, mandando mensagem no WhatsApp, tirando dúvida. Ah, e se você quer tirar uma dúvida no WhatsApp e me mandar uma mensagem no WhatsApp, o WhatsApp é esse aqui, ó. Ó, presta atenção, 719-9190-2805, eu tô aqui pra te ajudar, então mande a sua pergunta de forma objetiva, tá? Eu tô atendendo, sempre atendendo mesmo, sempre no horário comercial, tá? De segunda a sexta-feira, então não mandem mensagem durante o final de semana, porque final de semana é o dia que eu tenho pra descansar, né? Sábado e domingo, então mandem de segunda a sexta no horário comercial ou às 22 horas durante as lives, porque talvez sua mensagem pode virar um corte, pode virar um vídeo. Mas eu tô aqui pra te ajudar, então algumas dessas pessoas me mandaram mensagens no horário comercial, que é esse WhatsApp aqui, que é público, eu não cobro nada, tá, gente? Eu tô aqui pra ajudar todo mundo, de verdade, é o meu trabalho social, além de eu viver da plataforma, né? Ganhar dinheiro com os patrocínios, com o meu trabalho aqui. Essa é a minha função social, ajudar as pessoas, tentar dar esse aconselhamento aqui. E eu quero mostrar pra vocês a minha satisfação de ver cada vez mais a mulherada vindo pro motociclismo, né? Trabalhando com as motos, também curtindo junto com seus esposos, suas esposas, não quer, não importa. Mulheres que já andam de moto, que tem esposas e esposos, homens que tem moto, que tem seus esposos e esposas, ou seja, pessoas que amam as motos, e essas pessoas estão vindo aqui pro canal pra adquirir sua primeira moto ou trocar de moto, e eu tô aqui pra ajudá-los, tá? Mas esse vídeo é pra falar da mulherada, né? A mulherada que tem me mandado mensagem, e eu fico muito feliz, porque são esposas dos meus inscritos, e a mulherada invadiu aqui o canal. Eu quero mostrar, quer dizer, na realidade eu quero ler primeiro, uma mensagem que eu recebi no Instagram, e aqui foi uma coincidência que eu consegui ler, porque, infelizmente, galera, eu não consigo ler mensagens no Instagram. É muito difícil, eu não consigo administrar tantas plataformas, ou seja, eu tenho um WhatsApp, que é a melhor forma de você entrar em contato comigo é pelo WhatsApp, tá? Não é nem mais por e-mail. Então tem e-mail, WhatsApp, Instagram, YouTube, os comentários daqui do YouTube, então... É muita mensagem, então eu prefiro, sempre que você quiser me mandar uma mensagem, com uma dúvida, manda aqui pro WhatsApp, 719-9190-2805, tá bom? Eu vou te ajudar dentro do possível, e a resposta às vezes demora um pouquinho, então você me lembra, se eu demorar muito. Tio Chico, manda essa mensagem aqui, tenta responder, e tente ser objetivo, objetivo o máximo possível, porque realmente eu falo com muita gente, às vezes não dá pra bater papo, né, gente? Eu tô aqui pra ajudá-los, tá? E vamos tentar usar essa forma aqui, esse contato com vocês da melhor forma possível. E a Rosane Vilaça me mandou uma mensagem no Instagram, que por acaso eu consegui acessar, mas eu fiquei tão feliz, eu ganhei meu dia de hoje lendo essa mensagem. Presta atenção, ela é esposa de um inscrito. E ela me mandou a seguinte mensagem. Primeiro que ela me marcou no Instagram, então você quer ver a mensagem da Rosane? Vai lá no arroba Chico Sepúlveda, arroba Chico Sepúlveda no Instagram. Eu repliquei essa mensagem dela, foi muito legal, e ela colocou assim, que legal, porque eu repliquei a mensagem dela, que ela me marcou, ela pegou um vídeo, e nesse vídeo, nessa imagem, tinha o seguinte comentário, ela tirou a foto do Alive e fez assim, Eu que não entendo nada de moto, amo a forma como ele ensina sobre educação financeira. E eu fiquei tão feliz, e eu repliquei, né, eu repliquei essa mensagem da Rosane Vilaça, e eu vou ler pra vocês que ela me mandou uma mensagem. A mensagem foi a seguinte, Que legal, me tornei sua fã através do meu marido, que é seu seguidor. Assisto sempre seu canal junto com ele. Adoro a forma como você fala sobre educação financeira, fala sobre as armadilhas do mercado, planejamento. Sua fala modificou muito a forma como meu marido passou a usar o dinheiro. Ele comprava e vendia descontroladamente, era uma loucura, mas depois de você, ele passou a tomar decisões de forma consciente. Continue com seu perfil, rimos muito aqui com seus comentários aqui em casa, desde já agradeço muito. O nome do meu marido é Fabio Natividade, que no Instagram é arroba Fabio Underline Natividade. Fabio, Rosane, um beijo pra vocês. Rosane, sua linda. Eu fiquei tão feliz, eu te respondi, mandei um áudio respondendo. É difícil eu conseguir ler mensagem no Instagram, mas isso me fez ganhar o dia, porque eu tenho cada vez mais recebido mensagens das esposas dos inscritos, ou me mandando pro inferno, ou dizendo que precisa que o marido durma, ou mandando essas mensagens de carinho. Geralmente, quando eu encontro meus inscritos que estão com suas esposas, elas olham pra minha cara e falam assim, não aguento ouvir sua voz mais. E eu fico tão feliz, porque eu adoro irritar as pessoas. Mas é isso, Rosane. Um beijo, Rosane Vilaça. Um cheiro, um beijo. Um beijo também pro Fábio Natividade. Fábio Natividade, que é o esposo da Rosane. Eu fico muito feliz de saber que tô ajudando um pouquinho, e me dá muita alegria, tá? Ganhei a noite. E tem mais uma mensagem aqui. A mulherada invadindo. Eu tô mostrando aqui, porque esse vídeo aqui é pra comprovar a vocês que cada vez mais temos motociclistas, mulheres, né? Acessando as motos, invadindo. Antes o que era um reduto somente dos homens. E a gente tem muita mulher mandando bem no motociclismo. E eu vou mostrar aqui o áudio de uma manauara, que é a Gisele, lá, obviamente, de Manaus. Então ouça aí, ouçam. Oi, tio Chico, tudo bem? Meu nome é Gisele, sou de Manaus. Eu tinha um Fiat Argo quase quitado, fiz a besteira de dar ele de entrada em um Fiat Pulse. Assumi mais parcela, e o valor da parcela é bem mais alto. E além disso, ele é um carro que consome bastante combustível. Eu gasto entre R$ 900 a R$ 1.100 de combustível nele por mês. Eu tava pensando em comprar uma moto. Não quero uma moto com pouca cilindrada. Tava pensando em uma Fã 160. Uma moto mais esperta pro meu uso diário. Pra ir no mercadinho, deixar minha filha na escola, ir pra academia. Mais ou menos 50 km por dia, dentro da cidade. Mais em avenidas. E o carro, iria usar pra viagens mais longas. Com os meus filhos. Queria uma dica do que fazer no momento. Sou autônoma, pra vender, preciso comprar os produtos. E muitas das vezes, não consigo comprar à vista. Mas com as suas dicas, tô começando a juntar dinheiro pra pagar minhas dívidas. E fazer a aplicação do meu dinheiro todo mês. Obrigada, tio Chico. Um grande abraço. Gisele, um beijo pra você. Adorei sua mensagem. E primeira coisa que eu tenho que te parabenizar, é você aplicar o seu dinheiro. Vocês perceberam que ela, em momento nenhum, falou em consórcio? Ela falou em aplicar o dinheiro. Ou seja, ela tá trabalhando, fazendo o dinheiro dela também trabalhar pra ela. Ela tá aplicando o dinheiro pra que esse dinheiro tenha rendimento. E ela não falou em momento nenhum de consórcio. Nem se endividar. Então, Gisele, a primeira coisa que eu tenho é que te parabenizar pela consciência financeira em aplicar o dinheiro. Você como empresária, você sabe disso. Sabe também da dificuldade, né? Você que faz compras dos produtos que você precisa pra sua loja, pra seu empreendimento. E eu vou te dar a dica. Não compre a moto 160 da Honda. Infelizmente, essa moto, ela não dura muito. Ela não tem uma durabilidade boa. É uma moto que dura no máximo 60 mil quilômetros. E ela quebra. É um fato. Infelizmente. Eu não recomendo CG 160, Titan, Fan, Start. Nenhuma dessas motos com motor 160 da Honda. É uma prática aqui já do canal. Eu não indico essa moto por ela não ter durabilidade. E você pode até ouvir das pessoas. Ah, mas ela tem valor de revenda. Mas aqui, a minha prática do consumo consciente é compre a moto para usar. E não compre pensando em revender. Porque isso não é consumo consciente. Você vai comprar uma moto já pensando na revenda. Então, o ideal é você comprar uma moto pra usar. Então, esse é o pensamento. Então, eu vou te indicar logo duas motocicletas. A primeira é a Factor 150 da Yamaha. É uma moto mais barata do que a próxima que eu vou lhe indicar, que é a FZ15 da Yamaha também. Que eu tenho certeza que tem aí em Manaus. Então, a Factor é uma moto mais barata. Mas a ideal pra você é a FZ15. Tem o mesmo motor da Factor. Motor 150 de 12 cavalos. Uma moto que vai te atender pra exatamente isso que você quer dentro do meio urbano. E a FZ15 tem a vantagem de ter a ABS. Então, você vai ter uma moto mais segura. Então, Gisele, compra a FZ15. Se aí em Manaus, se, porque eu não sei se tem, se tiver a Raul Ju, tá? Se tiver a Raul Ju da JTZ, eu recomendo fortemente que você compre a DK 160 ou a DR 160. São duas motos com a mesma motorização, DK 160 ou DR 160. Tem preços diferentes. São da mesma marca, Raul Ju. São motos duráveis, mais bem acabadas do que a Yamaha. Uma pena que elas não têm ABS. A FZ15 é a mais indicada porque tem ABS. E a ABS salva vidas. Mas essas duas são motos que têm um bom custo-benefício. São motos econômicas. Tem até muito mais potência do que as duas da Yamaha. Porque tem 15 cavalos, a DR e a DK 160. Eu indico também, tá? Agora, lembrando, eu sempre prezo a segurança. Então, FZ15 é excelente para você. Não compre as motos da Honda de 160 cilindradas. Você vai se dar muito mal. Vá por mim e não compre essa moto. Vai de FZ15. Se a grana estiver apertada, FZ, desculpa, Factor 150 ou DK 160 e DR 160. Se você tiver a Raul Ju aí na sua cidade, tá? Gisele, um beijo. Fiquei muito feliz também em receber sua mensagem. E é isso, né? Os carros ficam cada vez mais caros de se manter. Combustível tá caro. Muita gente, não somente as mulheres, a mulherada indo para o motociclismo, mas homens também indo para o motociclismo, deixando o carro para o final de semana ou para eventualidades ou para levar filhos para algum lugar. Os pais para médico, filhos para o médico. Ou crianças que ainda não podem, não têm 10 anos, né? Porque podem andar na garupa. Lembre-se que crianças a partir de 10 anos podem andar na garupa, de acordo com o Código de Trânsito, né? Código Brasileiro de Trânsito. Abaixo disso não é permitido. E é isso, Gisele. Ali, infelizmente, tá muito caro manter carro, né? Tá difícil mesmo. E muita gente indo para o motociclismo porque é mais... É muito mais custo-benefício, tá bom? E eu quero mostrar, por último, ela, maravilhosa, maravilinda, esposa de um inscrito, que me mandou uma mensagem há um tempo atrás. Eu já mostrei o áudio dela durante a live para mostrar a vocês que as esposas, a mulherada, elas estão atentas aos seus esposos. Elas estão atentas ao comportamento dos seus esposos. E esta senhorita, senhora, esposa de um inscrito meu, a Vanessa, de São Paulo, ela atenta aos produtos das organizações Sepúlveda, fez um apelo. E, se ela pediu, é uma ordem. Oi, tio Chico. Quem fala aqui é Vanessa, eu sou de São Paulo. Tô mandando esse áudio porque você precisa me ajudar. Eu queria saber se você tem Fufu Mentol para delivery, que eu estou precisando com urgência. O que acontece? Meu marido, ele tem uma DAFRA NH190, eu acho que é isso. Eu não entendo nada de moto, eu não piloto, mas eu tenho um marido que pilota, né? E ele tem essa moto há um ano. Ele usa pouco, ele vai duas vezes por semana, no máximo, no trabalho presencial, aí ele vai de moto. E, assim, tipo, a cada dois meses, ele faz uma viagenzinha para alguma cidade do interior, aqui de São Paulo, com a moto. Então, é isso que ele usa. Ele fala que a moto dele ainda está nova, porque tem um ano de uso só, tem seis mil quilômetros, parece. E está ótima a moto, tem nada. E aí, onde ele está agora? Num evento na BMW. E eu já sei que o Fufu vai ficar muito agitado. Ele escuta todos os seus... Ele assiste todos os seus vídeos, é por isso que eu te conheço, porque o nosso jantar, geralmente, você está na tela da TV. Eu acho muito divertido, eu não entendo nada de moto, mas acho divertido. E aí, ele está lá, eu estou preocupada, e eu preciso do Fufu Mentol agora. Você precisa, sei lá, não tem como fazer alguma entrega. Mas eu já precisava mesmo da versão trozoba, né? Porque eu acho que o negócio vai ser pesado. Então, eu conto muito, muito com a sua ajuda. Se você não tiver, pelo amor de Deus, faz algum jeito de você promover isso para as pessoas, principalmente para as esposas, tá bom? Conto com você, Tio Chico. Obrigada, viu? Você está cansado daquela sensação irritante de Fufu se arrastando sobre você? Vem. Não se preocupe mais, porque o Fufu Mentol está aqui para salvar o dia. Desenvolvido especificamente para aquelas almas ansiosas que sempre querem trocar de motocicleta. O Fufu Mentol é a sua solução definitiva. Mas espere, tem mais. Rapaz! Aumentamos o poder com a nossa versão mais recente, Fufu Mentol Trozoba Mega Zord. Aaaaaaah! Este bad boy é projetado para enfrentar até mesmo os ataques de Fufu mais ferozes, com sua fórmula potente, a base de extrato de babosa, caninha do brejo, e agora com urtiga selvagem. Ui! Diga adeus a esses momentos inquietos. Com o Fufu Mentol versão Trozoba ao seu lado, você poderá desfrutar de seus passeios de moto sem ansiar constantemente por uma mudança. Abrace seu demônio da velocidade interior e deixe o Fufu Mentol cuidar do Fufu formigando. Confie em nós. Seu coração apaixonado por motocicletas agradecerá por isso. Mais um produto das organizações Sepúlveda. Sempre pensando em você. Este produto é contraindicado para quem tem hemorroidas. Você continua com o Fufu coçando? Aquela vontade de comprar uma moto com o dinheiro que você não tem continua ativa? Mesmo depois do Fufu Mentol? Rapaz! Pensando em você, as organizações Sepúlveda lançam upgrade do Fufu Mentol. É mesmo, é? É o Fufu Mentol versão Trozoba. Desenvolvido com uma sensacional e cabriocrárica ponta de alumínio magnetizada eletrochoque, o Fufu Mentol Trozoba vai combater esse excessivo coceira que você tem no seu fofo. E tem mais. Ele vem com a possibilidade de acoplamento com o Fufu Mentol versão estándar, criando assim o Megazord Fufu Mentol. O Fufu Mentol Trozoba podendo ser transformado no Fufu Mentol Megazord. Mais um produto das organizações Sepúlveda sempre pensando em você. Este produto é contraindicado para quem tem as pregas soltas. Vanessa, seu pedido é uma ordem. Já mandei para todos os departamentos das organizações Sepúlveda e vamos providenciar o envio grátis para todo o Brasil dessas ferramentas incríveis que é a versão Trozoba com ponta de eletrochoque e essa versão Lite que seu marido não precisa mais. Já foi, seu marido já está aí com o cérebro, já está contaminado. Já a síndrome do Fufu Formigante subiu, a coluna cervical já está no cérebro dele. O cérebro já está totalmente contaminado, cheio lá de Fufu Fufu Fufu. Entendeu? Então aqui é a solução, mas agora como você ouviu, nós temos a nova versão que é a versão Megazord que é a junção da versão Lite. Isso aqui é um supositório, tá gente? Aqui também. Então a versão Lite com a versão Trozoba que é a versão Megazord e você pode acoplar, obviamente são vendidos separadamente. Então, querida Vanessa, um beijo, um beijo para o seu esposo também. Espero que ele não tenha comprado nada, não tenha cometido uma loucura e um beijo para você, muito obrigado. Vocês estão vendo? A mulherada está acompanhando o canal. Você aí, esposa, esposo, não importa, porque aqui homem com homem não vira lobisomem, moleque com mulher não vira jacaré. Você aí está com um problema em casa? Tem um problema com seu esposo ou sua esposa? Deixa aí nos comentários. Se você puder, eu vou te ajudar. As organizações Sepúlveda têm todos os produtos e eu também estou aqui para ajudar você. se você não aguenta ouvir a minha voz mais todas as noites. Isso é bom. Vai continuar assim, tá bom? Um beijo para vocês tudo aí. Mulherada de parabéns aí, entrando no motociclismo, as esposas, os esposos também, assistindo o canal de forma obrigatória. Mas a ideia é essa mesmo, tá bom? Um beijo para vocês. Gostei, se inscreve aqui no canal, deixa o joinha se você gostou e me segue lá no Instagram. Vamos bater 100 mil lá no Instagram? Vai lá, arroba Chico Sepúlveda. Beijão para vocês. Tchau, tchau.